Fala galera, beleza? Aqui é o Trio Jiu-Jitsu, já lembra pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Deixa o seu like, é muito importante deixar o like e também me seguir no Instagram, beleza? Seja no meu Instagram. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer a informação para vocês aqui, beleza? Sai há alguns dias, mais exato, no Panamericano de Jiu-Jitsu agora que aconteceu No último Pan, né? Agora que aconteceu Que a EBJJF vai liberar chave de perna e de calcanhar A faixa marrom e preta sem kimono, entendeu? Porque isso era proibido, olha, não podia ter chave de perna e nem chave de calcanhar Então a EBJJF, ela vai, em breve, vai oficializar isso, vai regularizar, vai liberar Tipo de marrom, a preta, nos campeonatos sem kimono da EBJJF Vai valer chave de perna e calcanhar, beleza? Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje, confere aí A partir do ano que vem, 2021, a EBJJF, ela vai liberar nos campeonatos sem kimono da mesma Faixa marrom e preta, a chave de perna e a chave de calcanhar Pra quem não sabe o que é a chave de calcanhar, pessoal, vou botar rapidinho aí, ó É uma chave, tipo, assim, pessoal, eu acho que vai, assim, não vai interferir tanto, certo? É liberar isso, que vai ser só mais uma chave O Aonivaca, o Mata Leão, o Armilot Ela é nociva? É, pessoal, é muito nociva Mas, tipo, cabe ao cara defender também, entendeu? Tipo, lógico, ela pega de uma vez, quando pega, não tem jeito, machuca Mas o Armilot também é assim e é válido, entendeu? Então, a meu ver, até um tempo atrás eu era contra Não vou mentir pra vocês, porque esse lance de lesão, joelho e calcanhar é muito complicado Mas tudo depende, é igual o Armilot O Armilot também é perigoso, pessoal, e é liberado Mas se você defender, se tem uma cuidado pra não levar, dá pra lutar bem E alguns eventos, pessoal, também já deixam, né? Tipo, de grappling, o próprio ADCC já é válido, beleza? Essa chave de perna e calcanhar Então, eu não vejo porquê nos mundiais 5 monos da IBJJF Não poder, tá certo em liberar, né? Vai ser só mais um golpe, lógico O pessoal já tem uma vantagem, tipo Vamos supor, é, toquinho, esses caras que gostam de rachado de perna É, Gordon Ryan É, esses caras, tipo, eles já fazem o nome no ADCC, na Luz das Casadas Por ser forte em chave de pé, ele é chave de calcanhar Então, vai ser só uma mais, tipo, eu não vejo Com certeza esses caras já treinam Na academia deles valendo essa chave Então, lá no campeonato vai ser normal, beleza? Vai ter mais cuidado Quando ela se encaixar, bater Pra não ter, lascar o joelho, machucar o joelho, entendeu? Porque machuca muito o joelho Mas, se os outros campeonatos, a grande maioria dos campeonatos de grappling E o Jiu-Jitsu Nugi é grappling também Não vejo porquê, não regularizar E assim, pessoal Eles divulgaram que vão liberar Mas ainda não é válido, beleza? Vai ter, final desse mês, dia 21 e 22, se não me engano É o Nugi Campeonato Mundial Nugi Sem Kimono, beleza? E não é válido ainda, é lógico Eles podem liberar até lá Mas eles não oficializaram ainda A IBJ do JTF disse que vai, em breve, atualizar o livro de regras Mas pra esse Mundial agora no Nugi Provavelmente eles não falaram nada Então acho que não vai ser liberado ainda Só pra assim que eles liberarem Que eles atualizarem o livro de regras Aí sim já vai valer Beleza, pessoal? Foi um vídeozinho curto Só quis trazer pra vocês essa informação Pra vocês ficarem antenados E também não, tipo, quando verem isso Não ficarem perdidos, entendeu? Igual falei, um resumido Eles vão liberar Mas ainda não tá liberado Eles vão dar uma data certa Vão atualizar o livro de regras Da IBJ do JTF Aí sim já vai valer Essa chave de calcunhar Mas lembrando, é marrom e preta Pacha roxa, azul e branca Lógico, não vale Eles vão liberar só pra marrom e preta Porque tipo, marrom e preta, pessoal Não tão lhe ensinando a nossa presão nos outros Mas é porque marrom e preta Ele já tem uma noção, entendeu? Tipo, se aquele gol pegar Vai machucar, ele vai bater Às vezes até machuca Mesmo ele tendo essa noção Mas ele já tem uma bagagem grande De competição Assim, uma experiência Melhor dizendo Ele saber trabalhar melhor com essa chave Beleza? Até me cai no lance do que é proibido Não é proibido pra algumas faixas Mas isso aí, depois eu faço outro vídeo Se você quiser, deixa aí nos comentários Pessoal, é só o vídeo de hoje Lembrando, se inscreve no canal Ative o sino pra não perder nenhum vídeo E também deixa o like Muito importante deixar o like, pessoal Quanto mais like vocês deixarem aí Mais me incentiva a trazer conteúdo pra vocês aqui E também me segue no Instagram Lá eu posto coisas no meu dia a dia E coisas anteciparam Aquilo que vai sair no canal E lá no meu Instagram Beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto Ossi